Eu ainda vou sonhar, sonhar, sonhar Eu ainda vou sonhar Tá, quase entendi Vem me inundar É esse tom? Quero mergulhar Ah, ah, pensando na expansão, isso O que nós vamos fazer? Vem me inundar mais, ah? Você acabou agora também Aí eu vou sonhar, sonhar, sonhar Quero ainda vou sonhar Como é que eu posso fazer com isso? Do mel O que você acha? O que você acha? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL